Os números em sua vida marcam datas importantes, endereços, tempo. Para nós, eles são a prova de uma gestão de resultados. Pelo oitavo ano, somos eleitos pelo Poplist como os mais lembrados na categoria Escritório Contado. Sim, estamos crescendo, somando uma equipe forte, multiplicando nossos êxitos, dividindo conquistas e fazendo a diferença para você, cliente. Lopes Acessoria Empresarial